6 Days em Faluja é um jogo que está gerando muitas discussões por aí, muita gente não quer que esse jogo seja lançado. Eu já falei um pouco sobre essa polêmica toda em outros vídeos, mas eu falei de forma bem resumida. Nesse vídeo aqui eu vou explicar melhor a vocês quem são essas pessoas que não querem que esse jogo seja lançado. Eu vou explicar o motivo disso também e o que vem sendo feito aí nos bastidores para poder barrar o lançamento desse jogo. E o principal, será que isso vai acontecer mesmo? Será que 6 Days em Faluja corre o risco de ser cancelado mais uma vez? Confere o vídeo aí até o fim porque eu vou explicar tudo a vocês aqui, beleza? Vamos lá. Ok, beleza guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é dia de trazer para vocês aqui mais informações sobre esse jogo tão aguardado e tão polêmico também, né? Porque eu percebi nos últimos vídeos que eu fiz aqui sobre o 6 Days em Faluja que algumas pessoas não entenderam muito bem qual a proposta do jogo, né? E o porquê dessa polêmica toda. Eu já comentei em outros vídeos aqui, mas é sempre bom dar uma contextualizada para quem caiu de paraquedas por aqui. Aliás, se você é novato por aqui, já aproveita e se inscreve aqui no canal porque aqui a gente fala exatamente sobre esse tipo de jogo. Então, se você curte esse estilo de jogo aí, com certeza você vai gostar do nosso conteúdo aqui. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos, beleza? Tudo bem. Pelo menos estou no lugar certo. Então, senhores, vamos lá, né? Vamos entender toda essa polêmica aqui porque tudo começa pela própria história do jogo que já é muito controversa. Para quem não sabe, o 6 Days em Faluja, ele é um FPS tático que vai recriar vários momentos da 2ª Batalha de Faluja, que foi um conflito que ocorreu ali em 2004, durante a Guerra do Iraque. Aliás, esse foi o maior conflito daquela guerra. Inclusive, ele é considerado o mais sangrento também, já que vitimou mais de 800 iraquianos, foram mais de 80 soldados americanos mortos, foram usados mais de 300 bombas, mais de 6 mil cartuchos, mais de 29 mil morteiros. No caso, eu estou passando aqui os dados oficiais dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, porque se eu fosse incluir aqui também os dados extraoficiais, aí praticamente iria dobrar esses números, né? Mas, enfim, estou trazendo só os números oficiais aqui. Então, por aí, você já consegue entender a dimensão desse conflito que vai ser abordado nesse jogo. Só que o negócio acaba ficando ainda pior, porque há um tempo atrás, alguns oficiais que fizeram parte dessa investida, eles confirmaram que as tropas que estavam lá nessa batalha, eles fizeram uso de fósforo branco, que é uma arma incendiária altamente controversa também. A gente já teve uma conversa aqui sobre fósforo branco, na época que eu fiz aquela série lá sobre o Spec Ops The Line, beleza? Se quiser dar uma olhada, dá uma passada lá depois. Então, assim, isso tudo por si só já seria motivo para uma polêmica gigante, né? Porque adaptar tudo isso para um jogo, naturalmente, já torna o jogo extremamente pesado. São questões muito pesadas mesmo. Então, esse jogo já teria um potencial enorme aí para poder ganhar, aquele rótulo de simulador de matança genérica de árabes, que inclusive foi o termo utilizado por um grupo ativista de muçulmanos para poder classificar esse jogo aí. Bem tenso o negócio, né? Só lembrando que esse jogo, ele era para ter sido lançado em 2009, ok? Ele foi cancelado já naquela época, exatamente por causa dessa pressão toda, pelas críticas e tudo mais. Inclusive, quem iria distribuir esse jogo na época era a Konami. Só que aí, com tanta polêmica em volta, enfim, os caras acabaram caindo fora do projeto, evidentemente. A desenvolvedora na época era a Atomic Games, que também acabou falindo nesse processo aí. E o jogo foi arquivado, né? Caiu no limbo total. Porém, em 2021, agora com outras pessoas interessadas, outras pessoas envolvidas e querendo fazer o negócio acontecer novamente, o ex-CEO da Atomic Games, o Peter Tamte, ele decidiu ressuscitar o projeto, né? Refazer tudo do zero e tal, lançar para todas as plataformas. Só que aí aconteceu meio que aquele negócio de filme de terror, sabe? Quando você vai lá e mexe numa coisa que está quieta e desperta uma maldição ali em volta. Aconteceu um negócio desse, porque quando ele ressuscitou esse projeto do Six Days em Faluja, ele acabou trazendo também à vida a mesma perseguição que existia lá em 2009 e que fez o jogo ser cancelado. Aliás, agora essa perseguição, ela veio muito mais forte, muito mais organizada também. Então, o negócio, digamos que ficou até mais complicado do que era em 2009 para poder lançar isso. E aí, de onde vem essa perseguição toda, né? Aqui eu estou falando especificamente do Conselho de Relações Islâmico-Americano, sigla C-I-R, ou CAIR, que é a maior organização muçulmana de defesa dos direitos civis. Essa organização, eles se manifestaram aí sobre o projeto, disseram que o jogo só servia para poder reforçar estereótipos que são nocivos aos iraquianos e tal. E aí, eles continuaram dizendo que isso ia se estender aos árabes, aos muçulmanos e tal. Em 2021, logo depois do anúncio do jogo, que o jogo ia ser ressuscitado, que ia ser refeito e tal, o porta-voz desse Conselho de Relações Islâmico-Americana, O nome do cara é Usaifa Jabás, não sei se assim se pronuncia, mas enfim. Esse cara, ele disse durante uma entrevista na CNN, que abre aspas aqui para ele, né? A indústria dos jogos precisa parar de desumanizar os muçulmanos. Jogos como Six Days em Faluja servem apenas para glorificar a violência que tirou a vida de centenas de civis americanos, justificou a guerra do Iraque e reforçou sentimentos anti-muçulmanos. Fecha aspas aqui. Então aqui a gente já começa a entender de onde isso parte e como isso tem ganhado proporção aí cada vez mais. Esse grupo, especificamente, ele entrou muito forte nesses ataques, né? Para poder tentar derrubar o jogo de uma vez por todas. E aí, para piorar esse cenário todo em relação ao jogo, esse grupo, ele ganhou apoio de uma outra organização chamada Veterans for Peace, que é uma outra organização, só que é essa luta pelos direitos dos veteranos de guerra e eles também se manifestaram a respeito do jogo, dizendo que, abre aspas aqui para eles, Six Days em Faluja glorifica a violência que tirou a vida de mais de 800 civis iraquianos, justifica a invasão ilegal do Iraque e reforça as narrativas islamofóbicas. Fecha aspas aqui para eles. Então vocês estão tendo aí um panorama geral do que é que está acontecendo. O negócio realmente é tenso ali em volta, né? Esse jogo, ele conseguiu juntar duas organizações, basicamente, de lados opostos para poder pedir o cancelamento desse jogo. Um negócio bem louco se a gente parar para analisar. E aí, ainda em 2021, essas duas organizações, elas se juntaram e entraram com um pedido junto à Sony, à Microsoft, à Valve, para poder tentar impedir que o jogo fosse distribuído nessas plataformas, né? No caso, na PS Store da Sony, na Microsoft Store da Microsoft e na Steam da Valve. Na época que eles fizeram esse pedido aí, a única empresa que respondeu, no caso, foi a Microsoft e disse que ia avaliar o projeto melhor e tal e, enfim, é uma resposta meio genérica. A Sony e a Valve não responderam, mas esse não é o ponto, né? Independente de quem tenha respondido, fica muito claro aqui o clima de tensão que existe em torno desse jogo. E aí, uma opinião minha aqui, né? Eu acho inútil, sinceramente, esse esforço todo por parte dessas organizações. Eu entendo que eles estão meio que no papel deles de tentar defender as pautas e tudo mais, mas se a gente for parar para analisar, que saem filmes, quadrinhos, séries, aos montes, abordando outros temas polêmicos por aí. Por que não um jogo também não pode abordar um tema polêmico como esse, trazer também a visão dos desenvolvedores? Nesse caso aqui, eu acho ainda mais estranho porque os próprios desenvolvedores do jogo, eles já confirmaram que o jogo não vai ter um lado, sabe? Inclusive, eles já confirmaram também que esse jogo vai ser lançado de qualquer forma. Independente dessa perseguição toda e tal, eles vão lançar de alguma forma. Não adianta tentar barrar de todas as formas, eles vão dar um jeito de lançar. E sem falar que com toda essa polêmica que foi levantada aí em cima do jogo, a curiosidade tem aumentado cada vez mais por parte da comunidade. Então, né? Porque é evidente aí que isso não faz muito efeito. Isso acabou virando marketing para o jogo. Pode ter certeza que muita gente que nem sabia da existência desse jogo, agora está querendo jogar, está querendo ver o que é que tem nele de tão polêmico e tal. E aí, eu já adianto aqui a vocês que, sinceramente, não existe nada de tão polêmico nesse jogo. Claro que ele vai ser um jogo ambientado num período bem delicado da história, mas é só isso, né? O jogo não está tentando criar uma polêmica ou se vender em cima de uma polêmica, que é uma coisa que, inclusive, eu acho muito maneira por parte dos desenvolvedores, porque eles poderiam estar usando toda essa polêmica a favor deles, mas eles não estão. Quem está acompanhando os vídeos por aqui, que eu tenho feito falando sobre esse jogo, já fiz vários, então vocês já sabem que esse jogo não vai ser um jogo genérico de tiro ambientado no Iraque. Esse jogo tem um propósito, ele é baseado em fatos, várias pessoas foram entrevistadas para poder dar uma base a esse roteiro, mais de 100 soldados envolvidos no conflito foram entrevistados, cerca de 27 civis moradores de faluja também contaram as suas experiências, tudo isso para poder mostrar ambos os lados, fazer o jogador tirar as suas próprias conclusões e tal. Aliás, o jogo, inclusive, ele vai dar a opção de jogar de ambos os lados. Você vai poder jogar tanto como um fuzileiro americano, um marine, ou você vai poder jogar também como um civil iraquiano, um nativo ali de faluja, sabe? Claro que eles vão ter objetivos diferentes ali dentro da campanha, no caso, a missão principal dos soldados americanos, claramente é expulsar uns insurgentes ali da área, e a missão do civil aqui em questão é sobreviver ao conflito junto com a família dele, né? Não sei como vai desenrolar essas campanhas, mas eu estou bem curioso para ver também como é que vai ser isso. Então, assim, a intenção aqui do jogo realmente não é tomar lados, e nem dizer quem está certo ou quem está errado nessa história. Você vai jogar, você vai ver os depoimentos, vai interagir com as situações, porque a ideia desse jogo é exatamente essa, é ser parte jogo, parte documentário. Claro que no meio disso tudo aí vai ter, sim, ação, até porque é um jogo de tiro, né? É isso que se espera mesmo. Se bem que na campanha do civil, eu acho que vai ter ali mais uma pegada stealth e tal. Eu acho que eles poderiam até colocar a campanha do civil em terceira pessoa, né? Não sei, porra, já imaginou? Porque viajando aqui agora, acho que seria uma coisa interessante. Eles poderiam colocar um elemento bem interessante nessa coisa aí. E aí ia diferenciar bastante as duas campanhas, inclusive, né? Mas, enfim, ele vai ter uma história muito rica, muitos depoimentos, gravações de áudio, cartas, enfim, muito material para poder contar essa história aí. Eu vi algumas pessoas por aqui, né? Nos outros vídeos que eu fiz, tiveram muitos comentários, e aí eu vi algumas pessoas dizendo que esse jogo não tinha nada de mais, que vários outros jogos já tinham trazido essa temática e tal, e assim, cara, eu preciso dizer uma coisa aqui. Se você pensa dessa forma, eu sinto muito informar você, mas você está errado, Guerreiro, beleza? 6 Days in Fallujah, ele não vai ser um Call of Duty com um mapa no Iraque. Esse jogo, ele montou toda uma estrutura para poder contar uma história. E eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Se essa história, ela for realmente contada da forma como eles estão prometendo que vai ser, esse jogo aqui, cara, ele vai ser um divisor de águas aí na indústria dos games. Principalmente em relação aos jogos de tiro, que ultimamente tem focado muito só no tiroteio, né? E deixado aí as histórias de lado. Então é isso. Comenta aí embaixo o que você está achando, o que você está esperando desse jogo, o que você tem achado dessa polêmica toda. Agradecer também a quem chegou aqui até o final. O vídeo acabou ficando um pouco mais extenso do que eu imaginava, mas é porque tinha muita coisa para falar a respeito, beleza? Então comenta aí se você também está ansioso para jogar esse jogo e ver tudo o que ele vai trazer aí, beleza? Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.